A Flora tá falando aqui na academia que não entende o motivo das plaquinhas pra ela Se as meninas que saíram viram alguma coisa E ela fala na questão daquela fofoca que não teve na hora do Faro as plaquinhas Porque a Flora combinou sinais com a Júlia E aí não foi passada as plaquinhas Ela fala que tem certeza que não foi ela E ela não entende o que foi que as meninas viram no jogo dela Gente, tá na cara que a Flora vive num planeta que não é dela É umas pautas que não tem significado nenhum Umas pautas que eu vejo assim, sabe, sem pé nem cabeça E outra, a própria Flor, muitas pessoas falam que a Flor é uma planta fofoqueira Mas a Flor chegou a falar que, assim Que não é normal uma pessoa tá dentro da casa E todo mundo que sai coloca placas negativas É porque alguma coisa tem de errado, né Então se isso tá acontecendo é porque algo de errado acontece E aí, gente, o que vocês acham? Será que algo acontece com a Flora que a gente não sabe? Porque o que eu sei da Flora é que eu acho que ela vive num planeta que não é dela Vive num mundinho que ela inventou pra ela própria Mas Também tem aquela questão Ela vai com essas pautas que ela fica colocando Principalmente pra cima do Sasha De gordofobia De, ah, porque ela não pode isso, não pode aquilo Sendo que não é isso que realmente tá acontecendo dentro da casa, né, pessoal Então, assim, eu acho que a Flora Com certeza, se bater na roça, vai sair Eu acho que tá demorando muito pra ela sair Porque pra mim é uma planta Sempre foi uma planta Desde o começo do Riach A Flora sempre foi uma planta Na minha opinião, não sei na opinião de vocês Mas na minha opinião, a Flora sempre foi uma planta Pra mim não movimentou nada de jogo Pra mim não teve jogabilidade nenhuma E eu entendo ela como uma planta Mas eu gostaria de saber do público, né Se vocês acham que a Flora sairia se ela fosse pra essa roça Apesar que quem vai pra essa roça vai ser Gisele, né Tudo indica que vai ser Gisele Se não tiver uma mudança ou tal, alguma coisa assim É a Gisele que vai pra roça e acha que Gisele que sai O público não vai deixar Gisele Mas em questão da Flora Eu acho que a Flora é uma planta Das plantas, das plantaiadas, das plantações Não sei como ela ainda tá na casa Não sei como ela ainda tá na casa Mas enfim Se tá com plaquinha negativa É porque algo de errado tem, né E eu acho que, na minha opinião A Flora vive num mundo Que não é dela Um mundo de Nardia Deixa nos comentários a sua opinião sobre a Flora E deixa aquele like pra nós Colocar aqui no comentário Beleza? Beleza?